Ai que massa, ai que legal Isso aqui eu acho que se eu não me engano eles falam pedra do leão Coisa assim Famosa pedra do leão aqui em Valadares Olha só que legal O que esses caras fazem rapaz aqui Olha que loucura, olha a altura Olha isso Olha a ilha dos Araújos Aqui ta a famosa concha Aqui sobe tudo, olha o paredão Canhão, canhão Entendi que dá até medo de jogar aqui Turbulenta o negócio A rampa ta lá em cima, a rampa lá Xiii Xiii Passa que alto Vip... Vip... Obrigado.